E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu estou aqui na minha conta principal, vamos jogar um pouquinho? Tô com uma missão aqui, galera, que eu fiz, olha só, eu nem peguei o prêmio, eu tenho que prestar atenção, né? Não pode deixar assim não. É, falta um pra essa aqui, mas temos um problema, porque é combate mortal, e eu não jogo combate mortal, por quê? Porque se eu clicar em combate mortal, eu vou ficar aqui até amanhã, e não vai entrar, entendeu? Então aquela ali eu não vou poder fazer hoje, infelizmente. Vamos jogar então? Deixa eu vir na garagem, e vamos ver o que a gente pode fazer. E vamos tentar, né? Enfim, tentar vencer. Estamos chegando na metade ali do... da barra de experiência. Deixa eu ver, podemos ir hoje com o Striker de novo? Striker de zangão não é uma boa, galera, vamos assim. O que vocês acham? Tá bonito. Tá lindão. Vamos jogar aqui então? E vamos ver se vai entrar direto, acho que não, né? Então, já já eu volto aí. Bom, galera. Estamos entrando na batalha, vamos ver se a gente consegue jogar bem. E tomara que a batalha seja boa pra gente, né? O jogo me joga pra batalha que tá acabando? Brincadeira. Agora mesmo eu tava jogando, sem gravar. E eu entrei na batalha, mano. Dois segundos depois que eu entrei, a batalha acabou. Como é que pode? E acabou porque o pessoal lá capturou. Não é porque o tempo acabou não, mas... Né? Demorou assim pra entrar. Quando entrou, entrou e acabou. Eu falei, ok. Nem queria jogar, né? Nem queria. O pior disso tudo é se não entrar na batalha. Se não entrar na batalha, aí fica ruim pra jogar. Porque não tem como jogar se ficar nessa tela aqui, né? Mas aí resolveu que não vai. Quando resolveu que não vai, não dá pra... Não dá pra fazer nada. Vamos, meu filho, me ajuda. E eu vou ser tirado por inatividade. Porque eu sou um cara que... Fico trolando na batalha, né? Fico lá parado. E sou eu. Que legal, hein? Bom, galera. Finalmente... Tive que dar um F5, né? Aí eu juntei na batalha. Fazer o quê? Mas essa batalha é boa pra gente, hein? Tu vai ficar escondidinho aí, amigão. Ah, mas vai. Tu veio mesmo? Tu veio e se ferrou. Porque o mito aqui dá dano. Ah, mas cadê meu time também? Cubra o time. Tá quanto? Tá 40-22. Vamos tentar. Ainda dá. Ó, dei o máximo de dano ali. Morri. Minha strike não tem alteração. E tá um pouquinho só melhorada, então... É esse dano aí mesmo. Deixa eu blindar. Deixa a mina. É, eu tenho que matar os... Os carinha aqui primeiro. Boa, boa. Tem uma outra strike. Segurei esse aqui na sorte, hein? Boa. Esse traqueiro é bom, mas é difícil acertar um tiro por um. Pelo menos pra mim não é fácil. Viu como é que eu errei? Brincadeira. Drogou vida. Boa. Ninguém vem aqui. Tem um cara vindo aqui. Vou ter que atirar, não tem jeito. É, ali não tinha como. Drogou especial ainda e... Peidou no fubá. Tô 0-2. Que mentira, eu fiz um kill. Fiz um kill, mas depois me matei. Olha o gel, mano. Jogar especial, brincadeira. Double kill. Tô mal nessa aqui, hein? Sério mesmo? Estou muito mal. Tentar defender aqui. E aí, Arthur? Arthur. Morgan. Outro time, boa. Boa. Isso. Morri, mas valeu a pena. Acho que eu ajudei ali, né? Isso aí. O time tá indo bem agora. Só que tá acabando já também. Minha net me ajudou no início, né? Falou pra eu não jogar. Não vai jogar, não. Que eu não quero que jogue. Aí resolveu não entrar na batalha. Você vai cair fedendo. Talvez eu caia antes, mas... É, não cai antes. Boa, consegui. Fafamídia. Salve aí. Ninguém aqui. Que isso? Ferrou. Esse gelo congela rápido, hein? É alteração isso ou é dele mesmo? Porque ele tá congelando rápido. Do nada eu já paro. É, aqui eu não fui muito bem não, hein? Não fui bem. Tentar levar esse amigão aqui. Julgou vida. E o chave, será que dá pra levar? Acho que dá, hein? Boa. É, pelo menos um. Vou usar aqui mesmo que tá acabando. Leva ele. Não, morri. Boa. Pelo menos não deu pra pegar mais uma. É, enfim. Não fomos bem. Não fomos bem, mas salve aí. Pessoal, é nóis. Não fui bem nessa aqui, não. Vamos tentar ser melhor nessa próxima aqui. Já carregou. Tomara que entre na batalha, né? Eu não fique panguando. Carrega aí, meu filho. Me ajuda. Quero jogar desde o início, né? Senão, ó, me ferra eu aí. Como é que fica? Boa, já tá indo. Boa, até do início. Isso aí, ó. Vamos ver se eu vou melhor agora, né? Sou bom pra defender, hein? Deixar a mina aqui. Legend, quero refri. Salve, mano. Caramba, olha esse dano. Tu viu esse dano? Vou morrer aqui. É, não compensa, não. Estou morto. É. Redrogou vida já. Redrogou agora. Brincadeira, hein? Essa alteração é muito forte, mano. Cês tão é doido. Vou ter que comprar ela. Não tem limite. Foge daí, amigão. Foge daí que o negócio vai ficar difícil. Você já era, hein? Caiu o Fiederno. Tentar só dar uns danos ali, porque... Ó. Que isso? Eu apertei e não foi, mano. Que isso? Bugou. Eu apertei pra ficar mirando e não tirou, não. Ficou ali paradão. Tá de brincadeira. É culpa do jogo. Que vocês viram. Deixa eu tentar tirar esse cara daqui. Boa, Letra. Me ajuda aqui. Tu precisa de ajuda. Nossa, eu vou morrer. Bom, mano. Essa alteração é muito roubada. Eu também sou ruim. Então, compensa os dois aí. Aí dá nisso. Mas meu time não tá defendendo, né? Né? Eu não tô vendo ninguém do meu time aqui me ajudar. Aí agora apareceu um. O Lenny. Isso aí, Lenny. É nóis. Começa a travar. Não começa a travar, não, PC. Não deixa eu ficar nervoso, não, PC. Me ajuda. Delegem de valeu, mano. Me acalmou. Me acalmou isso aí. Me acalmou. Esse é o bicho. Que eu tava ficando nervoso. Não foge, não. Que já era. Tentar dar os danos um por um, né? Morri pro shaft. Quer dizer, morri pro ricochete. Mas o shaft deu muito dano. Então, ajudou. Isso, bate aí no muro. Ah, não capotou, mano. Ficou preso. Ha! Ficou preso, né? Que? Tá preso ainda? Vamos, time. O cara tá preso. Garrou lá mesmo, galera. Ficou preso lá. E não vai sair de lá tão cedo. Double kill, hein? Pra coroar. Não me empurra, mano. Double kill. Esse foi o double kill mais fácil. Que eu já fiz em toda a minha vida. Vamos lá. Um a um, hein? Tão empatado. Tô em primeiro, não sei como. Acho que eu fui mal. Aqui não vai ter jeito. Tem que fugir. Agora talvez dê. Mas ele deve fugir. Olha só, me deu dano. Que mentira. O tiro foi 50 metros de mim. Ele sabe jogar, hein? Se o Wesley, hein? Ele atira lá de longe e... E acerta. Opa, e aí, amigão? Pô, mano. Tive que me matar ali pra tentar pelo menos dar um dano. Pega deles, time. Pega deles. Boa. Tem uns caras do meu time lá, drogado. E aí, mano? Toma esse dano aí. Temos que atacar. Temos que tentar devolver a nossa. Deixa eu acelerar. Elétrico aí não me atinge. Tenho proteção. Aparece? Aparece? Boa, valeu, mano. Deixa eu ir atrás dele. Ele tá muito covardão. E aí? Caifé dentro? Com Caifé dentro? Isso, garoto. Pronto. Devolvi. Levei mais um. Pegaram a nossa já? Deixa eu ficar aqui, então. Pode ir, pode ir, pode ir, mamutão. Pegar um kill de graça aqui, né? Nem queria. Aqui ali eu tenho que acertar. Boa, levei. Ajudei, hein, tio? Me ajudei. Fala verdade. Fui lá. Devolvi bandeira, eu acho. Sei lá. Tô em primeiro, pô. Tô jogando bem. Agora tô indo bem. Deu pra virar o jogo? Acho que eles devolveram, né? Ih, rapaz. Esse cara é forte, hein? Esse Wesley aí, ó. Vai esconder aonde? Elemento se escondeu. Me ajuda aí, Isda. Você tá parado aí, meu filho. Tem como? É nóis. Pega ele, pega ele. Puts, estrogou a vida. Agora ferrou. Lá vai ele. Boa elétrica. Porra em cima dele. Já pensou se... Se o mamute pular acima dos outros tanques, ele destruísse os tanques? Ser maneiro, fala a verdade. Ih, já era. Não? Cuidado, mano. Cuidado. O cara tá ali do lado. Se esconde na base aí. Acho que ele vai morrer. O Wesley tá ali, ó. Já devolveu, né? Quer dizer... Quase. Vou morrer com dois tiros. Essa é a alteração da Strike. Você morre com dois tiros. É brincadeira. Quer dizer, eu mato com dois tiros. Então... Usei o especial. Vocês perceberam, né? Usei o especial pra morrer. É uma delícia. Eu tô muito feliz. Estou realmente... Hoje eu tô, ó. Vocês tão vendo, né? Usei o especial ali sem usar. Usei sem usar. 3x1. Eu nem vi que tinha virado o jogo. Vou falar a verdade pra vocês. Agora que eu vi que tá 3x1. Achei que tava 2. Mas, enfim. Levei um pelo menos. Caramba, eu passei em cima da mina assim que ela foi... Se destruiu. Boa, 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 boa. Vamos lá. Putz, mano. Aí é pra brincar, né? Vai correr? Brincadeira, hein? Tá difícil essa aqui. Essa aqui tá complicada. Mas meu time dominou a base deles. Acho que dá pra devolver. Forge não, mano. Forge não. Já era. Boa. Ainda bem que ela atirou porque... Olha lá, bandeirazinha. Vou capturar essa daí, ó. Pega, pega, pega ela. Senão a gente tá ferrado. Deixa eu pegar. Pronto, deixa eu sair daqui. Melhor eu sair daqui. Ahn. Pronto. Boa, mamute. Acabou? 3x1. É, eu fui... Fui bem, pô. Fiquei em primeiro, foi a verdade. DP positiva. Joguei mal, não, hein? Mas, enfim, não deu. O time dele jogou muito. Deixa eu vir pra cá. Esse cara aí joga muito, ó. Opa, que doideira. Primeira vez que eu... Vejo de perto. Esse Wesley aí joga demais. A alteração ajuda, né, Wesley? Só um pouquinho. Porque só... Se ele dá um tiro em mim, eu perco 90% da vida. Como é que pode? Mas valeu, galerinha. Aninha tá ali no time. The Legend. Quer dizer, Legend, quero refri. É nóis. Bom, o vídeo foi esse. Eu, assim... Pegando no altura do vídeo, eu acho que eu não fui bem. Nesse final aí, eu fui até um pouquinho bom, mas... Não ganhamos, que triste, né? Enfim, na próxima a gente tenta vencer. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau. E aí Obrigado.